Gente, em que época vocês vivem que ainda não tem uma Sky, hein? Sky tem mais de oitenta canais com programação pra toda a família e imagens e sons cem por cento digitais, desenhos, canais de filmes dublados em português, notícias, programas religiosos, séries, novelas, canais de rádio e muito esporte. E tudo isso por apenas trinta e nove e noventa mensais por seis meses. A instalação é grátis e a adesão é zero. Ligue já para quarenta zero quatro onze onze. Se você pode ter Sky, vai ter outra TV porque Sky, você na frente sempre.